E aí galera, sejam bem-vindos ao vídeo Hoje eu tô aqui no World of Tanks, mas é só pra dar um aviso Eu tava fazendo aquela mini-série Que eu completando aquela operação com os tanques americanos Mas aconteceu imprevisto Durante a operação, as minhas pilhas acabaram E não tinha como eu gravar Aí se eu gravasse com o celular ia ficar muito ruim Aí até eu conseguir pilhas novas, a operação acabou Então não vai dar pra mim completar ela Então eu pretendo continuar aí fazendo os vídeos do World of Tanks Mas não completando a operação Fazendo gameplays mesmo, tentar trazer coisas novas Trollagem ou, sei lá, completando alguma linhagem Algo do tipo, mas eu vou trazer vídeo Então esse vídeo era mais pra avisar sobre esse acontecido Algo não saiu como previsto Então... é isso Falou